Bahia segue contratando, dessa vez contratou um jogador experiente, Everaldo, talvez o torcedor não esteja muito lembrado, em 2029, 2029 o que rapaz, já estou adiantando 10 anos aqui, em 2019 ele fez uma ótima temporada pela Chapecoense. Everaldo tem 31 anos e estava no Kashima Antras do Japão há 3 temporadas. Ele deve assinar um contrato de 3 anos com o Bahia nos próximos dias. Em 2022, o atacante fez 7 gols e deu 2 assistências. Revelado nas categorias de base do Grêmio, Everaldo já jogou em 13 clubes. O melhor ano da carreira foi em 2019, quando fez 19 gols pela Chapecoense.